Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app, link na descrição. E a... O Central do Brasil, tipo... Inclusive, eu imagino que deve ficar esse pensamento, porque... Chegou muito perto, né, de ganhar o Oscar. A gente teve o podcast do A Vida é Bela aqui, e A Vida é Bela foi o páreo que, puta, tinha que ir caindo. Um ano do A Vida é Bela? Se fosse qualquer outro ano, tinha levado. É, porque realmente concorrer, né, com A Vida é Bela. E é um filme muito emocionante, né, o Central. Não, e é isso, né? Já começa com Fernanda Montenegro e Marília Pia, né? Esse já... É. Nessa história aqui é do João, né? Quando você começa a escrever... Quando você começa a escrever... Você fala assim, vou começar a escrever, agora vou fazer o roteiro, você sabe disso. Quando você idealiza um personagem, você se prepare, porque quando você passar disso e for para um produtor, a primeira coisa que ele vai te falar, ele vai falar quem é o que vai arrumar dinheiro para a gente? É, nesse caso tem duas questões, né? Não é só arrumar dinheiro também, é arrumar dinheiro e... Não, então você é o diretor, é. E tem que você bancar alguém, que foi o que o Carinha acabou fazendo no Madame Satã. Mas o Carinha, no primeiro filme dele, não bancou. Hã? Foi o Madame Satã, o primeiro filme dele? Não, foi o primeiro filme dele. O filme, mas ele já tinha feito outras coisas. Sim. Ele já era conhecido. Não, não era conhecido. Ele teve a sorte do Valtinho encampar a ideia e produzir o filme. E aí ele teve mais liberdade, mas... Era uma escolha difícil ali, por exemplo. Atores negros ainda é difícil. Sei lá, quantos anos depois? O filme foi lançado em 2002, há 20 anos atrás. Ele pegou um ator desconhecido, eu queria botar atores desconhecidos. É uma... Eu sei que a empreitada de que escreve e não é conhecida é muito difícil. Se eu posso te falar claramente. Você pode sonhar com várias coisas, mas são vários fatores. Por exemplo, você pode... Eu quero você no meu filme. Escrevi um roteiro para te mostrar se você gostou ou gostei. Bom, eu quero você com você. Bom, bom, bem. Espera aí. Tem data, você tem que ver a data, você tem que ver como é o dinheiro. Então, é muito difícil hoje, mas eu acho que antigamente era muito mais. Antigamente era muito mais. Eu acho que hoje esses caras abriram uma porta. Acho que tudo abriu porta, né? Assim, a forma de produzir... Ah, o que eu ia falar também era coisa do... Eu já falei do digital. Eu acho que trouxe muita coisa positiva, mas, ao mesmo tempo, para o cinema em si, não sei se foi tão positivo, sabe? Porque a película tinha uma coisa que era um tempo específico para fazer as coisas, porque você tinha que ensaiar mais, né? Hoje em dia, como é tudo mais fácil, você vê na hora, você pode fazer de novo, porque você não está gastando, você não sei o quê, o processo ficou todo mais rápido, de tudo. E acho que a gente perdeu um pouco em algumas coisas com isso. Eu digo principalmente no cinema. É, tem gente que ainda filma com filme, né? É, mas é difícil, né? Posta muito caro. É, não, claro. O cara que tem um orçamento holidiano. Difícil, o cara, filmar com filme hoje... É os novos da vida, né? É. É difícil. Você tem que ter um produto para encampar isso, né, cara? Porque senão o cara não vai... É, porque o processo todo é caro. Porque, assim, de filme, além do processo de hoje em dia, a própria película ser cara ainda, revelar ficou mais cara ainda, porque diminuiu, porque... Tem uma coisa que é, você precisa filmar, aí você manda. Eu me lembro lá fazendo um filme, sei lá, a gente fazendo filme lá no interior do sertão. Tem que esperar. Tem que mandar correndo para São Paulo para revelar, para ver se deu certo, se o negativo está arriscado. Entendeu? Então, assim, aí você segura, aí você gasta mais dinheiro porque você segura um cenário, você segura um elenco. Antigamente era isso. Não pode cortar o cabelo. Não pode fazer não sei o que até a gente ver o copião. Hoje em dia, ninguém sai daqui, acabou de gravar, já, tipo, mudei de personagem. E ela é impressionante? O quê? A Fernanda? Ela é impressionante. Porque só os três minutos que ela aparece no final do filme, tipo, arrepia, né? Uma das coisas mais absurdas. Não é? Ela é impressionante. Ela é impressionante. Vida Invisível, né? Vida Invisível, é. Que, tá, beleza. Você tá lá vendo o filme até então, tá legal o filme? Aí ela... Cara, ela aparece... Eu nunca tinha sentido isso num filme de, tipo... Cara, aquela coisa do rouba a cena ali é um negócio tão... Parece que os outros... Ela é tão gigante que parece que... Cara, ela que tava atuando bem e os outros... Não, os outros tavam atuando bem também. Ela que elevou o nível para o outro lugar. É surreal, assim, essa cena desse filme. É, eu tô arrepio agora pensando porque tem uma coisa, né? De ser a Fernanda Montenegro, né? Que, tipo, você sabia que ela tava no filme mas em algum momento você esquece porque tá todo mundo bem o filme é ótimo e tal. E aí quando revela a Fernanda Montenegro vem Central do Brasil na sua cabeça vem tudo que ela fez e fala Caralho, tem um peso a mais bizarro, assim, sabe? Ela é realmente, né? E é uma senhora, gente. É, é uma senhora de 90 anos, né, gente? E é de uma... Ela tem ainda uma... Eu acho que eu nunca trabalhei com ela, sabia? Eu nunca trabalhei com ela. Não me lembro. Se eu tivesse trabalhado eu teria lembrado. Eu passei várias vezes. É que como eu já cruzei com ela principalmente por causa da Nanda. A pizza. É, a sua bandeja de frutas que você pediu. Ela é realmente... Essa atriz que eu trabalhei agora portuguesa é... É nessa pegada também. Ela entra em cena você fala... Putz... É diferente. É, tem umas caras também, né, gente? Que você fala assim... Tem coisa aí, né? Mas tem uma coisa muito maluca daí que você vê também, né? Não é... É... Não é só talento. É estudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti